O que é o tráfico de drogas? A droga é mais um pesadelo do que um sonho, a droga é um gafanhoto na vida da juventude, então eu quero dizer a vocês que eu sei que às vezes a gente amanhece chateado, brigou com o pai e com a mãe, não foi bem na escola, não conseguiu comprar o que gostaria, mas nada disso justifica você entrar no mundo da droga. E aí é pai e meio que tem que ajudar a orientar menino, jovem, professor, padre, pastor, o dono, o organizador do grupo de teatro, porque hoje eu vou repetir, 70% dos homicídios na Bahia é diretamente ligado à questão das drogas. O cidadão usa droga, depois não acha dinheiro para pagar, na lei do traficante do marginal vai lá e mata para dizer que os homens têm que pagar. Ou às vezes o cara não tem dinheiro, vai acabar virando empregado de traficante. Então eu quero dizer que nós estamos trabalhando muito para trazer mais emprego para a Bahia, já trouxemos 450 mil empregos com carteira assinada em 5 anos. Agora vai inaugurar, vai inaugurando, vai botar a pedra fundamental, o Estaleiro, lá em São Roque do Paraguaçu, que vai impactar de emprego todo o recórdão. A Boticário está fazendo uma nova fábrica dela agora aqui na Bahia, a empresa Alemão Baixo está fazendo um grande investimento. Estamos tentando trazer mais uma fábrica de carro além da Ford e estamos, portanto, aumentando na área da educação de emprego as oportunidades para a juventude. Exatamente para evitar que a juventude trilhe o caminho da droga, que eu refiro, não é o caminho da felicidade e da alegria. E, portanto, a gente tem que prevenir, orientar e, na outra ponta, nós estamos trabalhando, melhorando a polícia e a inteligência para botar na cadeia quem é traficante de droga que só faz infelicitar a vida da juventude brasileira. Então, vamos ali, nós vamos tratar, não se encerrar, pode deixar que eu não consegui. Queria cumprimentar também nosso prefeito Alain Brejões, Everaldo de Elísio Medrado, Antônio Sampaio de Irajuba, Juvenal de Jigriçá, Rogério de Santos Tero, Radamã de Vazedo, Zéu de Nova Fátima, ou, perdão, Nova Itarano, desculpa, está descrito certo, Aguinaldo de Santo Terezinha, Joanito, Vice-Prefeito de Santo Adorno de Jesus. Bom, e dizer mais o seguinte a vocês, está aí esse trecho de estrada que foi mais importante. Realmente, tem várias demandas de entregue lá na Prefeitura, ou, perdão, lá na Governadoria, inclusive a ampliação aqui, para fazer um hospital de maior, de pequeno corte, para atender aqui. E nós vamos continuar trabalhando para devolver em obra e em serviço o carinho que vocês tiveram conosco, mesmo que aqui em São Miguel, a gente ganhou apertado, mas nós ganhamos aqui com 51, 52% dos votos, e mesmo que não tivesse ganho, eu ia estar aqui do mesmo jeito, quase a melhoria do que a gente tem. Até porque eu digo assim, se você ganha, você leva a obra em agradecimento. Se você perde, se você perde, você leva a obra para conquistar aqueles que não acreditavam em você, e que não acreditavam em você. Então, para mim, não tem tempo ruim, eu levo a obra com voto ou sem voto, porque eu tive 52 na primeira, tive 64 na segunda, e eu quero que o candidato que eu tiver no nosso grupo, lá em 2014, tenha mais do que eu tive, e quero que eu tenha gostado com vocês aqui, nesse dia. Tá certo? Bom, gente, eu queria agradecer a vocês, anotei a área do Rio Preto, pedi para o pessoal anotar a questão lá dos professores, anotei o negócio também dos coordenadores, reparem, eu tenho um orçamento que tem a lei de responsabilidade fiscal, o governador é governador, mas tem que governar respeitando a lei. E eu tenho um limite de gasto em pagamento de pessoal aposentado e os da ativa. Então, a gente, às vezes, não chama todo mundo, não é porque não quer, é porque eu tenho que chamar e encaixar no orçamento, inclusive com os aumentos que agora em janeiro, nós temos 6,5% de aumento para todo o funcionário público estadual, aposentado ou da ativa. De resto, eu queria dizer a vocês, obrigado pelo carinho, e agora eu vou voltar para casa, que estou com minha mãe de 88 anos, como eu fiz aniversário ontem, ela chegou ontem e hoje quer almoçar com o filho, porque para a mãe da gente, a gente é sempre criança, mesmo com 60 anos, a gente é sempre criança. Mãe está assim mesmo, e mais ainda, até porque esse mês é o mês de março, que é o mês da mulher, o 8 de março é o dia internacional da mulher. E vou repetir, vou continuar trabalhando em saúde, em educação, em segurança, em estrada, estamos levantando um bilhão de reais de empréstimo no Banco Mundial, no Banco Interamericano, exatamente para poder fazer mais estrada, mais escola, mais hospital e mais emprego para vocês. Está certo? Obrigado, um abraço, e vindo a ser o lugar de amar. Obrigado, o governador Wagner, por essa obra belíssima. Agradecer ao governador da Bahia, de todos os lados, parabéns pelo aniversário, agradecer ao povo de São Miguel das Gatas, e como de toda a região, aqui presente no seu evento, vale para o especial da gente. Muita briga a todos! Muita briga a todos!